Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta, aqui da C4Me, e venho te trazer uma dica muito legal e que vai te ajudar no ano de 2022 com as suas turmas do Google Sala de Aula. Vamos lá? Bom, para a gente acessar o Google Sala de Aula, lá pelo seu e-mail institucional, você vem aqui do seu lado direito, no menu dos app, ou como eu costumo dizer, dos brigadeiros, tá? Clico aqui, procuro o aplicativo Google Sala de Aula, tá certo? Ou Google Classroom, e clico aqui. Eu já deixei a minha guia aberta, então vou clicar aqui nas minhas turmas, tá? Estou aqui e eu tenho duas turmas aqui no meu Google Sala de Aula, mas eu quero arquivar uma das turmas, porque eu quero deixar aqui somente as turmas que eu vou utilizar em 2022. Mas calma, você pode restaurar a qualquer momento essa turma e reutilizar essas atividades. Para eu arquivar essa turma, eu venho aqui nos três pontinhos da turma que eu quero fazer isso, clico aqui, vai aparecer vários itens e eu vou clicar no item Arquivar. Cliquei aqui, vai aparecer algumas informações aqui bem importantes, uma delas é que essa turma será arquivada, então todos os participantes que estarão lá, vai aparecer também arquivado para eles, tá? Essas turmas arquivadas só poderão ser modificadas quando elas forem restauradas, tá certo? E as atividades dessa turma poderão ser reutilizadas, eu vou mostrar isso para você, e é legal você saber que as atividades ficam lá salvas no seu Google Drive também, tá bom? Feito isso, li tudo certinho, clico aqui em Arquivar, tá? Bom, a turma já não está mais aqui visível para mim, mas eu vou te mostrar onde que você pode encontrá-la. Então, venho aqui, ó, no menu do seu lado esquerdo e vou clicar no item Turmas Arquivadas. Olha só a turma aqui, percebam que ela fica aqui no banner, né, na capa aqui da sua turma com esse riscadinho, como se fosse esse achurado, tá? Como é que eu faço para restaurar essa turma? Mesmo caminho, clico aqui nos três pontinhos, clico em Restaurar e ela vai voltar para a parte principal, tá certo? Vou voltar lá para a minha turma, tá? E agora eu vou mostrar como é que a gente pode reutilizar uma postagem dessa turma que foi arquivada. Vou pegar aqui a minha turma desse ano de tecnologia educacional de 2022, vou clicar aqui, vou lá em Atividades, tá? E vou aqui em Criar e aí no menu Criar eu vou escolher Reutilizar Postagem, tá certo? Ela já apareceu aqui a atividade, mas é só eu voltar aqui na setinha, tá? Olha só a minha turma arquivada aqui, ó, apareceu aqui, tá? Então, essa é a minha turma que está lá na parte principal e essa aqui está arquivada. Então, eu posso utilizar uma atividade dessa turma aqui. Venho aqui, ó, clico aqui, eu quero só utilizar a postagem, eu não quero pegar nenhum anexo que tinha nessa atividade, tá? Clico aqui e venho em Reutilizar. E aí vai aparecer toda a atividade, você pode fazer a modificação necessária, colocar nota, prazo de entrega, tá? Do jeito que você achar melhor. Como eu não vou usar, eu vou colocar aqui salvar como rascunho, que é algo que você pode fazer também, tá certo? Então, espero que essa dica, deixa eu voltar lá pra minha turma, espero que essa dica te ajude aí nessa organização da sua vida de professor, né, do ano de 2022, tá bom? Podem contar com a gente aqui da C4Me e nós desejamos um ótimo ano letivo pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!